Nos pronunciamentos que me antecederam, o senador Armando Monteiro falando para o Pernambuco e o senador Benedito de Lira trazendo a palavra de Alagoas, abordaram mais uma vez um tema que não pode ser esquecido nesse instante gravíssimo da trajetória econômica e social do Nordeste brasileiro. Como já foi dito várias vezes, nesta quadra o semiárido convive com a pior seca dos últimos 50 anos. A seca é inevitável, é uma realidade do nosso clima. Porém, ela se transforma em calamidade, como acontece agora, no instante que o governo federal demonstra desconhecimento da nossa realidade. Eu já disse em outras oportunidades e volto a repetir para que eu não seja mal interpretado. A Bolsa Família é importante, o seguro safra é uma conquista relevante. Contudo, o Nordeste brasileiro não vive apenas do Bolsa da Bolsa Família. Nós não estamos mais vendo a cena do flagelo humano da seca, porque as pessoas conquistaram, ainda no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ampliado e consolidado pelo presidente Lula, agora também na gestão da presidenta Dilma, todo esse amplo programa espectro de rede de proteção social. Ocorre que existe uma economia no meio rural que está sendo desestruturada, sobretudo na pecuária. O nosso rebanho está desaparecendo. No meu estado, a minha querida Paraíba, nós já perdemos mais de 60% deste rebanho. E, junto com o rebanho que desaparece, ceifa-se uma genética de convivência com o semiárido que foi construída ao longo dos últimos 200 anos. Porque falta, em primeiro lugar, crédito. O governo federal não compreendeu ainda que o produtor, esta classe média rural nordestina, precisa, mais do que qualquer outra coisa, de crédito. E ela está endividada perante o Banco do Nordeste, em decorrência desta e de outras estiagens. Não consegue honrar os seus compromissos. E a inadimplência não é por outra razão, senão por incapacidade de pagamento pela fragilidade econômica da região. E, simplesmente, esta população rural mediana, que possui dez reses, vinte, cinquenta, cem, duzentas, quatrocentas cabeças de gado, está simplesmente sacrificada de forma cruel, desumana e dolorosa. Ontem, mais uma vez, na cidade de Guarabira, e Guarabira encontra-se no que nós chamamos de Brejo Paraibano, que é uma região mais úmida, mais um protesto de produtores que acumularam, empilharam carcaças de animais mortos, naturalmente, em frente ao Banco do Nordeste. E esta é uma cena que tem se repetido no Nordeste inteiro, com os produtores juntando as carcaças dos seus animais, colocando nas beiras de estradas ou vendo esse gado morrer no campo. A agricultura, quando vem a seca, se perde naturalmente. O que é preciso é compreender exatamente a dificuldade que está sendo vivida por falta de uma política que contemple esse segmento econômico. Hoje, à tarde, na ordem do dia, aprovamos uma medida provisória que garante mais recursos para assistência às populações atingidas pelo Nordeste, sobretudo no que diz respeito ao Seguro Safra. E vai se incrementar R$ 400,00 para os agricultores familiares do Nordeste em média. Esse dinheiro é bem-vindo, mas qualquer pessoa com mino de bom senso, com mino de compreensão de uma atividade econômica estruturada, haverá de concluir que R$ 400,00 não vai resolver este drama. Ontem eu estive na Agência Nacional de Águas. Fui recebido por Dr. Vicente e por sua diretoria, sempre de forma solista, de forma cortês, e recebi da mão do Dr. Vicente dados que são extremamente preocupantes. Fui até a agência ontem para levar pessoalmente ao conhecimento do Dr. Vicente e toda a diretoria da Agência Nacional de Águas. O debate que foi realizado pela Assembleia Estadual da Paraíba, em Campina Grande, a minha cidade natal, a minha querida e amada Campina Grande, a coisa de 15 dias, onde, numa sessão especial, a Assembleia somou técnicos, professores da Universidade, e o professor Janiro do Rego fez uma exposição extremamente preocupante em relação ao açude Aptasso Pessoa, conhecido mais popularmente como o açude de Buquerão, que abastece não apenas Campina Grande, mas 16 outros municípios do semiárido paraibano. Pois bem, o açude de Buquerão, por ser um açude federal, foi construído no governo de Juscelino Kubitschek pelo DENOX, tem como gestor a ANA. A Agência Nacional é quem gerencia os açudes federais. Buquerão chegou a praticamente 54% de sua capacidade. No último Plano Estadual de Recursos Hídricos, elaborado em 2006, a época em que eu tive a honra de ser governador da Paraíba, já no meu segundo mandato, elaboramos o Plano Estadual de Recursos Hídricos, e nesse plano se constatou que a vazão regularizada de Buquerão é de 1,3 metros cúbicos por segundo. Para traduzir numa linguagem mais simples, a vazão regularizada é aquilo que você pode retirar do açude sem comprometer a sua estabilidade hídrica. Pois bem, só para a Cajepa, que é a nossa companhia de águas e esgoto, a ANA concedeu uma outorga de 1,5 metros cúbicos por segundo. Portanto, só na outorga para a Cajepa já se extrapolou o limite da vazão regularizada do açude. Quando se soma com a irrigação que é feita de forma descontrolada, sem nenhuma medição, nós estamos falando de aproximadamente 0,9 a 1 metro cúbico por segundo. Portanto, numa matemática simples, percebe-se que o que está sendo retirado do açude de Buquerão já representa quase que o dobro daquilo que ele é capacitado para fornecer através de a sua vazão regularizada. O que pré-anuncia-se um racionamento que Campina Grande já viveu no passado com muito drama, com muito sacrifício econômico para a nossa população e para a região inteira do compartimento da Borbonema. O apelo que eu faço é para que a presidenta Dilma possa ouvir o órgão técnico que gerencia as águas do Brasil de forma generalizada, que é exatamente a Ana, e possa adotar providências não apenas em relação à Paraíba, mas também em relação ao Nordeste. Tenho aqui em mãos o relatório que aponta a evolução dos reservatórios equivalentes. O reservatório equivalente é a soma de todos os açudes com mais de 10 milhões de metros cúbicos. Então, a Ana, junto com as agências estaduais, no caso da Paraíba, a ESA, faz o monitoramento das barragens e chega à conclusão desse reservatório equivalente, que é essa soma de toda a água acumulada. Pois bem, senhor presidente, nobre senador extraordinário brasileiro Paulo Paim, que vem dos Pampas, que conhece essa realidade também da seca, porque no Rio Grande do Sul também convive com essa realidade. A Bahia tem hoje apenas 31% de sua capacidade de acumulação. Pernambuco, numa situação mais grave, com apenas 29%. A Paraíba, para citar apenas esses três exemplos, 36%. Cidades inteiras estão em colapso. Populações urbanas estão sendo abastecidas por caminhões-pipa. Hoje eu falava com o presidente da Cajepa, Deusdete Queiroga, que me informava, dados atualizados, que mais de 20 cidades paraibanas estão em colapso completo e outras regiões duramente ameaçadas. No entrevista que concedi hoje ao Correio Debate, o jornalista, prestigiado jornalista paraibano Fabiano Gomes, informava que o açude em Geruávidos, em Cajazeiras, também conhecido por coincidência como Buquerão, está com apenas 13% em sua capacidade de armazenamento. Portanto, a situação é gravíssima. Nós temos que unir a nossa fé para rogar a Deus, para que chova. Se o Nordeste enfrentar mais uma quadra seca, não há o que se esperar do futuro da nossa região. Porque, lamentavelmente, aquela obra que é de fato estruturante, que é a transposição do São Francisco, e que se estivesse pronta, de acordo com o cronograma original, nada disso estaria acontecendo, ou pelo menos parte significativa dos problemas já estariam sanados. Porque durante séculos o Nordeste clamou, pediu, implorou, exigiu, lutou, até conquistar a transposição do São Francisco, que começou ainda nos seus estudos iniciais no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a participação decisiva do atual conselheiro do Tribunal de Contas, Fernando Catão, como então ministro da Integração, que deu a ordem para a licitação dos primeiros projetos. Mas o fato é que a transposição está com trechos inteiros de obras paralisadas e com um cronograma absolutamente atrasado. O que surpreende, o que chama atenção, é que para a construção de estádios, para a Copa do Mundo, ou investimentos para as Olimpíadas, dois eventos importantíssimos que contam com o nosso apoio, com o nosso estímulo e com o nosso melhor desejo de pleno sucesso. Mas para a construção de estádios de futebol, o governo federal estabeleceu um regime diferenciado de contratação, aprovado por este Senado, para que exatamente essas obras ficassem fora dos rigores burocráticos da lei de licitações, a conhecida 8666, para dar agilidade para a construção de campos de futebol, de estádios de futebol, para atender o calendário estabelecido pela FIFA. Como se o calendário humano do Nordeste não fosse ainda mais importante do que o calendário imposto pela FIFA? Por qual razão? Eu confesso, eu vou dizer de forma muito sincera, eu juro que eu não entendo, porque o governo federal não usa para a transposição do São Francisco a mesma prioridade, a mesma agilidade, a mesma disposição de fazer que tem utilizado para concluir os estados da Copa. Recebi notícias agora que, para cumprir os prazos, só no Estado do Maracanã e no Rio de Janeiro, foram contratados mais de 3 mil trabalhadores recentemente para que a obra seja entregue dentro do prazo, enquanto que a transposição do São Francisco continua paralisada. O apelo que dirigimos nesse instante ao governo federal, seja ao ilustre ministro da Integração, Fernando Bezerra, pessoa pela qual tenho total respeito, inclusive amizade pessoal, que se possa adotar na obra da transposição os mesmos critérios que se utilizam para as obras da Copa e que a transposição se transforme numa realidade efetiva, porque estamos com uma comissão especial instalada no Senado de acompanhamento da obra e, recentemente, sua excelência, o ministro Fernando Bezerra, esteve prestando depoimento, trazendo esclarecimentos à comissão, que é presidida pelo meu conterrâneo Vital do Rego Filho e que tem também como membro o senador Cícero Lucena, além da relatoria do senador pernambucano Humberto Costa, e o ministro foi taxativo. Ao justificar o atraso da obra, apresentou como uma das razões principais a ausência a essa altura, pasmem, de projeto executivo. A essa altura, a transposição do São Francisco não tem a integralidade dos projetos executivos para a sua construção. Além dos problemas ambientais, de outros problemas de caráter burocrático, de licitação, e é chegada a hora do governo adotar na transposição, repito e insisto, os mesmos critérios que estão sendo utilizados para o cumprimento dos cronogramas para as obras da Copa do Mundo e também das Olimpíadas. Sr. Presidente, senador Valte Pinheiro, iluste representante da Bahia, e a Bahia não está fora desta realidade, V. Exª que conhece profundamente o semiárido baiano, conhece a realidade do Nordeste como um todo, é hora de realizarmos um movimento suprapartidário. Não estou aqui politizando nem diminuindo esse debate. Falo em nome da oposição brasileira, dirigindo-me a uma das mais respeitáveis e destacadas lideranças do governo, que até o ano passado era líder do PT no Senado Federal, para que possamos, talvez, em conjunto, chegarmos à presidenta Dilma e mostrar a ela que tudo o que foi feito até aqui merece reconhecimento e elogio, mas é insuficiente, absolutamente ineficaz diante da gravidade do problema. Porque chegará um tempo que, por mais que se crie mecanismos de ampliação para os caminhões-pipas, por exemplo, que não teremos onde buscar água. E o Nordeste enfrenta outro drama ainda mais grave, presidente Ferraço, que é o seu processo aceleradíssimo de desertificação. O que é uma região hoje semiárida, caminha para se transformar numa região árida. Parcelas importantes do território nordestino já estão desertificadas. É preciso tecnologia para conviver com a seca, e essas tecnologias existem, estão disponíveis. É preciso crédito e financiamento para esse produtor médio que está alijado, está esquecido dos programas governamentais. É preciso incorporar oportunidades de trabalho e de educação para os nossos jovens, mas, sobretudo, fazer a gestão da água que nos resta. E vou concluir minha fala chamando a atenção exatamente para a necessidade da ANA, do Governo Federal, em parceria, claro, com os governos estaduais, promover a gestão dos recursos hídricos que estão disponíveis. Remeto-me novamente ao açude de Buquerão, onde não há controle da água que está sendo ali retirada. Não se sabe sequer exatamente o quanto está sendo retirado, sem falar nos aspectos da evaporação, do assoreamento natural desses mananciais. Portanto, é chegada a hora de agir. É chegada a hora de tomar providências antes que seja tarde, antes que estejamos diante de uma calamidade de proporção ainda maior da qual nós estamos vivendo. Fica novamente o meu apelo, a minha palavra, o meu grito, o meu brado, de forma firme, de forma contundente, para que um dia nós possamos ter o Nordeste brasileiro respeitado como sua população e sua gente merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.